Música Música Só dois, só que a hora que encheu, só dois que passaram a batida que dá sorte Música Música Ford car Qual é? Ford car Ele não, tem vaga aí para um Ford car? Tem vaga aí para um Ford car? Tem que ver 6251 Ford car vermelho, chegando aí Vai a bordo dele, vem aqui Música Tem vaga aí? Tem vaga para três aí Beleza, um Mitsubishi PSK 5434 Mitsubishi Prata Faz giro Desenvolvindo o Ford caro, remete Aqui está fama aí Tchau Tchau E aí